O seu irmão tem namorada? Sorte sua, porque o meu tem e a dele vive lá em casa, dia e noite. Parece uma sem teto. Se ela é bonita, eu não sei. Mas meu irmão acha ela linda, perfeita. Ah, sem contar que ela malha dia e noite. Daqui a pouco vai estar aparecendo um colchão amarrado no meio de tanto músculo. Ridículo. É. Não, eu implicante. Implicante nada. Ela que é uma folgada. Dorme lá em casa todo santo dia. E ainda por cima não quer que a gente faça barulho de manhã, não. Porque só acorda depois das dez. Ai, nossa. Ah, e ainda vai aonde? Na cozinha pegar os meus biscoitos recheados. E tem a cara de pau de falar assim, Nossa, eu amo uma bolachinha com café e você. É, eu até gosto. Mas prefiro meus biscoitos. Mas sempre quando eu vou lá no armário, não encontro. Porque aquela ratazana tá comendo todas as minhas comidas. Essa ratazana que tá comendo minhas comidas, vai ver só o que é bom pra tosse. Vai ver só. Amém.